E aí, torcedor Tricolor, tudo bem com você, meu amigo, minha querida amiga? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda também. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Vamos falar, né? Fluminense avança aí e estar um jogador em definitivo muito importante para o Fluminense, hein? Ó, muito bom, você vai ver aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre Marlon, né? Marlon falou sobre a sua expectativa de quem saiba ir e voltar e como está o negócio do Marlon, né? Muita gente me pergunta, Thiago, e o Marlon? Volta quando? Quando que o Marlon vai estar voltando? Bom, nós vamos conversar aqui e saber como anda o negócio em relação ao lateral esquerdo do Marlon, né? Que estava no Travis Omsford e vai voltar aí para o Fluminense, é o que parece, né? Vamos ver aí o que o Fluminense tem reservado para o Marlon e eu quero saber a sua opinião sobre o jogador. Você acha que ele tem condições de jogar no time do Fluminense? Daqui a pouco você responde, mas antes, né? E vamos falar um pouquinho de Ganso também, porque... Ai, essa novela Ganso começou, né? Galera, antes eu quero te pedir, gentilmente, que se inscreva aqui nesse canal, por favor. Deixe o seu like para ajudar o seu amigo Tiago Ferreira e ative o sininho para todas as notificações, né? Vale destacar que nós já temos uma marca muito importante e eu quero agradecer a você. Nós alcançamos a marca de 23 mil inscritos. Caramba, muito obrigado. Obrigado pela confiança de vocês e por você estar aqui comigo, né? É o que eu falo, o que importa é você, rapaz. O que importa é você e a sua ajuda, né? Que você vem sempre aí para nos ajudar. Primeiro vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, que não enfrentou o Cuiabá, né, pessoal? A gente sabe disso. Ele sentiu ali uma leve gripe e ficou de fora do jogo, né? O que rolou muito nas redes sociais, eu até comentei aqui, é que era no mínimo esquisito o fato do Ganso não ter ido para o jogo, né? Mas o jogador voltou hoje, né, a treinar normalmente, né? Então, ok, beleza. Porém, as negociações com o Santos ainda continuam a todo vapor, rapaz. E outra, né, vai dizer que o Santos aceita aí no máximo pagar 200 mil pelo Ganso e mais do que isso eles não aceitam a pagar, né? Aí o Fluminense que vai ter que pagar o resto, né? Lembrando que os vencimentos do Paulo Henrique Ganso é um pouco mais de 400 mil reais. Então o Fluminense ainda vai morrer numa grana muito interessante aí, no mínimo, em relação ao Paulo Henrique Ganso. A questão que eu vejo alguns torcedores comentando é o seguinte. Tiago, vale a pena você pagar 400 mil para um jogador que não está sendo utilizado ou vale a pena você pagar 200 mil para ele jogar no time do Santos? Você é muito sincero? Eu não acho que nenhum nem outro. Na minha opinião, eu sei que muita gente não concorda, mas, cara, se ele quer jogar no Santos, recinde o contrato, mete o pé ou reduz o salário para receber 200 mil lá só pelo Santos. Eu não sei. Faz igual o Abel, né? O Abel Hernandes também recebia muito lá no Inter. Eu até esqueci, mas é na casa dos 700 mil. Eu acho que o Abel Hernandes recebia. E ele aceitou reduzir o salário para jogar no Fluminense. Se o Ganso quer tanto jogar no Santos que reduz o salário para jogar lá. Agora, é bem verdade também que fica complicado do Fluminense pagar tanto para um jogador que não vem sendo utilizado. Aí, a opinião minha é o seguinte. Não acho que Ganso é a solução e acho que Ganso foi um fracasso, tá, pessoal? Dificilmente o Ganso recupera esse futebol que foi no Fluminense e todo o dinheiro investido no jogador. Porém, a gente está na mão apenas do Nenê. E a gente sabe que é meio complicado você ficar contando com um jogador de 39 anos. Nada contra o Nenê. Para mim, é um jogador importante. Para mim, é um jogador muito bom no Fluminense. Porém, eu não concordo com essa titularidade dele absoluta. E também não acho que ele vai aguentar essa temporada inteira. Então, o Roger vai ter que ver. Se ele liberar o Ganso, o Fluminense vai ter que ir no mercado contratar alguém. Porque vai ficar um buraco e vai ficar complicado, né? A gente sabe que o Casares não pode jogar a Copa do Brasil. Sempre falo isso para você, para você ficar ligado nisso. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. Aguardar os capítulos dos próximos episódios, né? Vamos falar sobre Marlon, né? Eu vi aqui uma reportagem do Netflux que vai dizer o seguinte. Marlon conta como estão as conversas com o Flux para a definição do seu futuro, né? Que é uma das perguntas que você mais faz para mim. Tiago, eu, Marlon, não aguento mais o Egídio. Não aguento mais o Danilo Barcelos. Vamos jogar com o Marlon. Marlon está vindo da Europa. Quem sabe ele não melhorou. Quem sabe ele não está melhor. Bom, galera, vamos ver aqui o que o Marlon falou, né? A reportagem vai dizer que de férias após a passagem por empréstimo, o Marlon aguarda a definição do seu futuro. O lateral esquerdo afirmou que gostaria de voltar ao Fluminense. Então isso já é interessante, né? O jogador afirmou que ele ia voltar a jogar no Fluminense e jogar a Libertadores, né? Ele animou bastante com essa oportunidade de jogar por aqui. E qual jogador não quer jogar a Libertadores, hein? Acredito que o Mascarinhas também deseja, né? Agora, acho que o Fluminense tem que começar a ver qual desses jogadores vai valer a pena você fazer o teste. E eu já vou usar aqui uma parada que eu sei que não é muita gente que concorda comigo. Mas para mim, teste tem que ser feito com todos os jogadores, tá? Você tem que testar todo o seu elenco para ver se o jogador serve ou não para você. Não adianta você só achar, não, não serve. E lá no passado ele jogou mal ou não serve mais. Eu não gosto muito disso. Acho que vale a pena o Fluminense fazer um teste, sim. Vamos abrir aspas aqui para o que disse o Marlon. O Fluminense ainda não entrou em contato comigo, tá? Foi o que o Marlon falou. Falam mais com o meu representante. Eu estou de férias. Estava dois anos sem férias porque quando estive em Portugal, no Boa Vista, não tive férias e fui direto para a Turquia. Estou aproveitando para ver a família, os amigos. É claro que em tempos de pandemia tem que ter algumas restrições, ok? Isso aí, ok. Tanto o Paulo Angione quanto as outras pessoas do clube entram em contato com o meu agente por conta das janelas de transferência até 30 deste mês, junho, né? Eu não posso jogar no Brasil. Então até 30 desse mês, pessoal, ele não pode atuar, né? No caso, ele só vai poder atuar em julho, que é quando a janela internacional abre. Então, ele vai ter esse tempo de férias aí. Provavelmente nós só vamos ver Marlon, né? Se caso ele venha vir para o Fluminense mesmo. Em caso disso, nós só vamos ver ele no mês de julho. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, é saber a sua opinião, torcedor. O que você acha do Marlon? Você acha que o Marlon pode ajudar o Fluminense? Você acha que o Marlon pode ser uma, sei lá, solução para a nossa lateral esquerda? Coloque nos comentários e vamos para a próxima notícia, que o Fluminense avançou, meus amigos. Já começou a se movimentar, bem melhor dizer assim, que o Fluminense, segundo a Netflix, começou a se movimentar para adquirir um jogador muito importante. Que jogador é esse, rapaz? Que jogador é esse? Caio Paulista, né? Bom, antes que você já ligue a corneta, a moda corneta para digitar aqui, é bem verdade que Caio Paulista não fez uma boa partida. Me lascou lá no cartola que eu botei ele como capitão. Eu tinha que ter colocado o Gabriel como capitão. Mas, ele não jogou bem contra o Boa Vista, é bem verdade. Ele ficou um pouco mais centralizado, né? Dando um pouco mais de espaço para o Samuel Xavier dar o seu apoio ofensivamente. Só que, o que quer dizer? Não quer dizer nada. Acho que o jogador vem numa evolução e vem jogando muito bem. O Fluminense cresceu muito graças a Caio Paulista, galera. Então, eu acho que as críticas perante o jogo do Boa Vista têm que ser um pouco mais cauteláveis. Sabe por quê? Por quê? Nem sei se existe essa palavra. Cautelar. Não sei. Mas, tem que ser cautelar. Tem que ser. Tem que ser. Eu não sei o que eu vou falar, não. Mas, tem que ser. Tem que ser umas críticas um pouco mais, né? De boa. Por quê? O que eu quero dizer isso? Eu não sei falar essa palavra. Mas, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte. O Fluminense melhorou muito com o Caio Paulista. No jogo contra o Cuiabá, o destaque é o seguinte. Gente, muito sol, gente. O sol estava demais. Estava arrebentando com a gente. Então, acho que também vale dar um desconto para o Caio Paulista. O Netflor apurou o seguinte, tá bom? Que há reuniões futuras com o staff do jogador já marcadas, tá bom? Mas, a diretoria levará a negociação com cuidado. E, aos poucos, a intenção do clube é não deixar para a última hora e evitar risco em uma valorização e perda do jogador, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Volante Doge. Ou com o Marcos Paulo também. Você vai ter um jogador que começa a se destacar. E, daqui a pouco, o contrato vai acabando e ele não vai querer renovar porque ele vai ter outras portas para ir. No caso do Caio Paulista, acho que o Fluminense não pode dormir no ponto. A diretoria do clube já errou muito com saídas dos jogadores de graça. É um dos grandes críticos que eu tenho aí à diretoria do Mário, que vacilou demais, né? Junto com o Paulo Angione, vacilou muito feio. Eu espero que não venha cometer esse erro com o Caio Paulista. Outro erro que eu acho que a diretoria comete, depois vocês falam que eu gosto de passar pano. Mas outro erro que eu acho que a diretoria cometeu e cometeu mesmo foi no fato de... Parece que não tem nenhum tipo de opção de compra para o Caio, né? Com valores fixados, que eu quero dizer, né? Já um valor fixado. Isso é um erro. Por quê? Porque se a diretoria renova o contrato do jogador, é porque prevê... Saúde. É porque prevê, né? Que o jogador vai evoluir e tem o seu valor. E no mínimo você tem que colocar ali uma opção de compra com os valores fixados. Porque senão o jogador valoriza e você acaba perdendo mesmo, né? Bom, vamos ver. Fluminense está aí atrás do Caio Paulista. Eu acho que é uma boa. Fluminense e Marlon tentam se acertar aí. Eu quero saber a sua opinião sobre o Marlon. E o Paulo Henrique Ganso voltou a treinar hoje. Mas as negociações estão avançadas com o Santos. Para saber tudo o que vai acontecer com o Fluminense, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, a deixar o like também e ativar o sininho intracolor. Beijo do seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos bem e tchau. Valeu, pessoal.